Sem vergonha, tá loucado no mundo... Ô, Dona Graça! Pode entrar! Opa! Você é o colírio do mesóleo, que resolve meus problemas de vista, que eu só enxergo o problema, né? E vamos... Gacinha... Aí, chegou o problema. Gacinha... Você tem que se acalmar, Gacinha. Se acalma, Gacinha. Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou acalmar tudo nas minhas costas, porra? É tudo nessa casa nas minhas costas da futona, porra! Tô cansada, seu estrupício da porra! Ô, Gacinha, eu não preciso ficar assim. Pra que tanto desaforo pra mim? Moacir! Eu quero sumir! Sumir pra onde? Pra praia? Pra praia, porra! Aqui na praia a gente vê nos stories dos artistas, porra! Eu quero ir pra lá, eu quero ir pra festa da J.K. Pra beijar na boca e fazer suruba. Porra, sinceramente! Deixa! Eu quero saber, cadê a Britney? Cadê a minha filha Britney Spee que não atende o celular? Eu tô preocupado. Lembrei, 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 lembrei! O Robson tá morando no Morro do Rato Molhado. E a torre da telefonia celular foi destruída, caíram tudo! Briga de flexão lá em cima! E ela tá no meio disso, meu Deus do céu! Ai, filha! E aí, mãe! E aí, a Britney conseguiu pegar o casaco? Não, a Britney tá correndo risco! Não, quem tá correndo risco sou eu, gente! Com o valor daquele casaco eu vou ter que dar o meu fígado pra Pabllo! Ué, a Pabllo não é vegetariana, brother? Ai, aquela boca! Não importa! Ih, olha aqui, tá me ligando de novo! Ai, meu Deus! A chata da Pabllo Vittar! Ah, não, mentira que ela! Meu Deus do céu! Parece que não tem amiga! Agora só liga pra mim! Não vou ligar! Oi, Pabllo! Oi! Sim! Fala com ela da Rvip! Ai, não! Meu Deus! Que que hoje? Ah, meu Deus! Mas ela te machucou? Quem? Ai, gente! Você tá bem? Ai, meu Deus! Ela esqueceu totalmente a história do casaco já, já! O que que... A Mervip? A Mervip tá garantida? Que tipo de mãe é você? Interesseira! Aqui, aqui, aqui! Vê se ela pode fazer um pix pra eu conseguir trocar o pneu da minha moto! Que tipo de irmã é você? Pô, arruma pra mim, hein! Graça! Ah, é até duro, Flávio! Dá um tempo! Fechou pra fazer uma história de parabéns, dona Graça! A minha mãe quer uma história de parabéns! É, tá! Como é que é? Ai, meu Deus! Menina do céu! Eu não sei onde enfiar a minha cara! Eu te peço milhões de desculpas! Isso nunca mais vai acontecer, tá, Pabllo? De verdade! Eu não vou mais citar seu nome aqui na comunidade, tá? Não, sério mesmo! Pra mim, você... Me custa falar, mas... Pra mim, você morreu! Tá, obrigada! Bom, beijo! Meu Deus, gente! E aí? Nossa! Você matou a Pabllo? Eu não, mas o Pará quase que matou a bicho! Eu fui falar, desabafar que eu tava preocupada com a história do casaco, ele ficou puto, foi lá tirar a limpo com ela, deu um susto na Pabllo! Que isso! Que absurdo do Pará! Se fosse pra dar susto, ele levava a Brite, né? Aí nem fala na Brite, gente! Ai, ai... Nem fala na Brite! Que eu queria fazer uma promessa, eu prometo pelo nome da minha bicicleta, que se ela aparecer, eu juro que eu faço... Tu juro o quê, hein, querida? Não, juro nada! Você entrou no meio da promessa, eu não precisei prometer, não tô devendo nada! Ah, minha filha voltou, ela pareceu voltou, minha filha! Ai, que bom que bom que bom! Eu rezei muito, eu rezei! Tu rezou o bebê, o pai tá com bafo, caraco! E aí? Vamos ao que interessa, você conseguiu o casaco de volta? Eu consegui, mãe! Consegui! Consegui! Ela conseguiu! Só consegui parte dele, gente! Ele tá em pedaços! Em pedaços? Não sobrou nada do casaco, gente! Ah, não! Meu Deus, era a peça mais cara! Sabe, Delícia, que eu ia colocar no leilão? Eu não sei, eu não tenho nenhum outro objeto agora pra comparar o valor que vale a pena pra botar... A bicicleta! A bicicleta! Você vai pra porra, que eu não paguei nem a primeira parcela! Caramba, mãe! Tu tem que ajudar teus filhos, bro! É, mãe, eu arrisquei a minha vida caro desse casaco aqui! Tá, tá bom! Tá bom! Eu vou dar a bicicleta pra vocês e vou investir no funcional! Então faz funcional! Tô fazendo funcional! Se eu vejo um homem, eu olho... É funcional? Senta! Senta! Oh, yeah! Como abriamos, gente, atividades físicas! Agacha, vai! Sentou! Gostou do pai? Levanta! Foi! Satisfação! Sentou! Gostou do pai? Vai! 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 Vai!